Aproveitando Tomou banho hoje? Tomou? Tá frio aí, tá? Tomou banho hoje? Você tomou banho? Ó, álcool em gel só não resolve não, viu? Bora tomar um banho, bora Vamos passar um sabonete aí nessas axilas Neste sovaco Bora tomar um banho, bora Tá fedendo Tá fedendo Percebeu que você entrou no elevador hoje As pessoas já Se os colegas de trabalho Estão se afastando No ônibus, meu Deus do céu Na hora que levantar o bracinho Pra pegar naquele cano Uma bomba atômica Uma suvaqueira Tomar banho, tá? Você tomou banho? Ahúoren Ai, amigureiro Eita Juninho Música 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 E vocês headam hoje aqui? Eita 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 Obrigado.